oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim meu nome é caroline seja muito bem vindo ao meu canal há um tempo atrás eu gravei um vídeo de o que tem na minha bolsa e depois esse vídeo todo mundo gostou sabe estava bem assim na modinha eu acho que gostaram e aí eu troquei de bolsa não utilizo mais aquela que eu gravei vídeo também agora estou deixando outras coisas na minha bolsa e tudo mais então hoje eu vim gravar como se fosse um vídeo atualizado de o que tem na minha bolsa é eu troquei de bolsa como eu disse agora eu estou usando essa bolsa aqui ó que é uma bolsa que as pessoas falam que é bolsa maternidade alguma coisa assim é sei lá eu acho que alguma coisa assim é em mochila mochila porque eu já falei que eu gosto de mochila porém eu estou pensando em comprar uma bolsa de lado para mim não sei vou ver porque eu sou uma pessoa que eu não consigo muito usar bolsa de lado né aquelas bolsas normais aqui mas essa daqui é a minha bolsa eu acho ela bem bonitinha lá no preto queria uma rosa dela mas essa daqui é que é um preto é bom que combina com tudo o que tem nela vamos lá é vou começar aqui com essa parte aqui de dentro e vamos lá eu levo esse daqui que é uma necessar zinha né de maquiagem mas eu coloco caneta nela então coloco isso aqui lá lá borracha e caneta enfim então que eu levo aqui aqui caso precisa anotar alguma coisa eu tenho também um caderno que eu vou anotando eu como eu faço estágio é para quem não sabe se você chegou aqui agora no vídeo é eu sou formada já letras e agora eu tô fazendo segunda licenciatura em pedagogia e eu faço estágio de pedagogia em uma escolinha na no bursário 2 então eu deixo essas coisas aqui para mim anotar alguma coisa caso eu preciso eu levo também esse pacote de máscara descartável essa daqui é aquela máscara que a ele 95 nossa eu amei ela é super confortável comprei ela na shop e paguei 10 reais tem 10 máscaras eu levo também uma maçã então eu deixo meu potinho aqui de maçã eu levo uma maçã inclusive tem uma uma maçã aqui dentro eu levo eu levo também a minha necessaire dentro da minha necessaire tem tônico facial que eu deixo um tônico tem um creme para as mãos que inclusive do outro vídeo tem depois tem remédios tem álcool gel gente tem muita coisa dentro tem mais tranqueirinha tem outra máscara eu acho acertei tem outra máscara inclusive vou até tirar essa máscara daqui tem carefree tem coisas de mulheres né dentro da minha necessaire a minha necessaire bem bonitinha ela ela é da boticário eu levo também aqui a é um estudinho né para colocar escova de dente e passa então aqui tá a minha escova e a minha pasta fica aqui bem bonitinho ele é rosa tenho também deixa eu ver aqui dentro acho que só a daí eu tenho meu óculos que eu levo também e eu tenho algumas balas aqui vai que às vezes me dá uma fome então eu tenho algumas balas aqui esse aqui é esse lado aqui de dentro agora eu vou abrir essa parte aqui do bolso aqui dentro eu tenho a minha carteirinha então a minha carteira uma bolsinha de moedas né tem os meus cartões do ônibus esse aqui é do de curitiba esse aqui é da região metropolitana ficar no chão depois eu pego aí eu tenho meu brilho a gente não tá nem fechado direito nossa gente ele é muito cheiroso meu brilho ó tenho também um álcool gel chamomile que bem bonitinho ó nossa ele é muito cheiroso uma delícia então aqui fica nesses bolsinhos deixa eu mostrar assim para vocês verem os bolsinhos ó são três bolsinhas aqui tá vendo nesse outro aqui eu também tenho uma balinha que já tá quase acabando nossa o que mais tem na minha bolsa é bala e só só que eu levo na bolsa porque ela tem ali também que eu levo umas coisas do estágio eu tenho que levar fichas que vai sendo anotado por exemplo o que eu fiz hoje no na escola e tudo mais então eu vou anotando tem um bolso aqui atrás também ó vendo nesse bolso aqui atrás eu levo a única coisa é meu leve que que inclusive ai o bichinho tá com a bateria foi até bom eu ver porque tá com a bateria descarregada tá sem bateria então isso é o que eu levo na minha bolsa são coisas ali do dia a dia eu não levo muita coisa às vezes que eu quero levar outras coisas como eu tô lendo o livro da frida quem é se você me segue no instagram você vê lá no meus stories é eu levo a minha outra bolsa que é a minha bolsa de lado que tem todos os nomes de alguns escritores eu ganhei essa bolsa quando eu fazia letras e é a minha bolsa show dozinha então eu levo ali para não sobrecarregar aqui e também o que no outro vídeo tinha é que eu levo a minha garrafa de dois litros de água da tapoer ela não está aqui porque eu deixo ela no meu serviço para que ela não precisa ficar trazendo e levando trazendo e levando então eu deixo lá que é mais fácil e aí o dia que eu quero trazer eu trago o dia que eu não quero eu deixo lá na escola mesmo então essas são as coisas que eu levo na minha bolsa não levo mais muita coisa muita tranqueira leva ali coisas essenciais para não sobrecarregar o peso aqui né nas minhas costas que é máscara a mais é algum caderno e lápis para escrever alguma coisa que eu precise meu celular aqui também do lado não mostrei mas eu tenho um fone de ouvido eu tenho um pacotinho que também tem um bolsinho aqui ó de paninho tá vendo ó negócio para limpar nariz ou limpar as mãos tanto faz e eu tenho também desse outro lado aqui meu fone de ouvido então são as coisas que eu levo dentro da minha bolsa esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de curtir comentar aqui embaixo que você assistiu o vídeo que você achou de deixar também o teu like e se inscrever no canal e me seguir lá no meu instagram que eu estou sempre por lá e é isso gente até o próximo vídeo tchau tchau tchau